Aqui pessoal, mais um dia, mais um vídeo, ok pessoal? Olho ABC 900ml 799 Olho Soia 900ml 799 Olho Concorde 900ml 799 Olho Lisa 900ml 869 Aqui, o flocão Coringa aqui, de 500g, 2 e 9 Flocão Nordestino, de 500g, 1 e 6 a 9 Flocão Novo Milho, de 500g, 1 e 8 e 5 Flocão Dona Clara, de 500g, 1 e 8 e 9 Flocão Maratá, de 500g, 1 e 6 a 4 Café Santa Clara, 250g, 7 e 4 e 9 Café Pilão, 250g, 7 e 4 e 9 Café Maratá, 250g, 6 e 9 e 9 Café sombraio 250 gramas R$ 7,50 Café quente 250 gramas R$ 6,59 Café ouro verde 250 gramas R$ 6,99 Café puro 250 gramas R$ 6,50 Café melita 250 gramas R$ 8,49 Café pilão 250 gramas R$ 7,49 Creme craque Fortaleza 350 gramas R$ 5,99 Creme craque Vitarela 350 gramas R$ 5,15 Creme craque Pilar 350 gramas R$ 5,39 Creme craque Pilar 350 gramas R$ 4,99 Creme craque Vitarela 350 gramas R$ 4,39 Creme craque Vitamassa 350 gramas R$ 4,79 Creme craque Creme craque Marilã 350 gramas R$ 4,85 E aqui pessoal Aqui tem vários biscoitos De coco E preços diferentes aqui Se você olhar Se você olhar Que está aqui Olha aí pessoal Vários Vários biscoitos aqui De coco O pilar A variedade é muito grande aqui Olha O Pagunçara aqui Olha R$ 4,39 Pagunçara O AFA R$ 4,39 Também Olha Essas rosquinhas de coco Aqui R$ 3,9 Aqui também Rosquinha de chocolate Aqui R$ 300 gramas R$ 4,59 Olha aí R$ 4,59 Chocolate Olha aqui Rosquinha de leite Aqui R$ 300 gramas R$ 3,79 Biscoito Vitarela Aqui Maria Tradicional Aqui R$ 300 gramas R$ 5,59 R$ 5,59 Aqui Biscoito Maria Tradicional R$ 350 gramas R$ 4,29 Biscoito Maria 312 gramas R$ 5,59 Aqui Mais biscoito Maria Aqui De leite Aqui R$ 350 gramas R$ 5,15